A Mercer tem um posicionamento sempre muito focado no cliente. E dentro da Mercer a gente representa, através da estrutura do Multination Client Segment, uma abordagem que é uma abordagem mais vocacionada para clientes com uma complexidade acrescida. Uma necessidade que vai para além das fronteiras. Dentro do MCS, assim como a gente apelida, nós incorporamos várias responsabilidades. Sendo uma delas o M&A, em termos das fusões e aquisições. E abordamos também a questão da parte do ISG, que hoje é fundamental na forma como as empresas se posicionam face aos seus clientes. Uma preparação antes de ir ao cliente é fundamental. Quando no cliente a gente tem que de facto entender, olha, perspectiva de estratégia, quais são os problemas que ele atravessa. E poder, através dessa empatia, nos irmos relacionando e criando uma parceria com esse cliente. Para entender, inclusive, os momentos que ele está a passar e que podem, eventualmente, vir a acontecer com ele. E aí podemos desembocar numa solução que pode ser uma solução mais de caráter imediato. De um problema de saúde, um problema de estrutura, um problema de cultura. E, eventualmente, numa questão de crescimento da organização, numa fusão, numa aquisição. É nessa lógica que a gente trabalha. A gente trabalha numa perspectiva de estar próximo dos clientes, questionar bastante. E começar sempre numa perspectiva mais holística, como um todo. E fazendo um aprofundamento das questões e entrando no detalhe para poder ser também concretos com as soluções que a gente traz. O universo do M&A é muito confidencial. Cada vez mais a gente vê também o RH nas mesas de discussões, falando sobre desenho de programas de benefícios, desafios na ordem de cultura. Então, isso são alguns insights que a gente consegue capturar se a empresa pode estar pensando em algum movimento de fusões e aquisições. Então, a gente consegue ajudar a empresa em toda a cadeia de processo de fusões e aquisições. E eu fico impressionada como dentro do M&A cabem todas as soluções que a Mercer faz. Seja de career, seja dentro de career, remuneração, talent strategy, até a parte de ESG também. É preciso entender que este é onde a MCS consegue aportar valor ao nosso cliente. E sempre criar uma proposta de valor diferenciada e única. E, por fim, ser um advisor estratégico da empresa.